Olá Sobrevídeos do Apocalipse! Estamos em mais um vídeo de Fala 76BR, no vídeo de hoje eu destrago para vocês uma análise da loja atômica, como a gente sempre faz nas terças-feiras, ok? Terça-feira é o horário aí, uma hora da tarde, atualiza a loja atômica, a gente vai dar uma olhada na loja atômica do dia 18 até o dia 25, até uma hora da tarde, beleza? Vamos ver o que tem de novo aqui na loja atômica e já comenta aí o que você vai achar que vai comprar, né? Vamos dar uma olhada. Olha só, algumas coisas interessantes. Pacote de geradores de rato-toupeira. Problemas de rato-toupeira modernos requerem soluções energéticas modernas. Olha, tem um rato-toupeira andando aqui. Olha, é verdade, tem uns ratos-toupeira girando o gerador, que legal, finalmente útil para alguma coisa. Geradores médios, grandes e difusão requerem o plano apropriado ser aprendido. Então, é skin para cada um dos geradores que tem no jogo. Pequeno, médio e o gerador de fusão, tá? No caso é só skin, né? Você precisa ter aprendido o plano para poder aplicar isso daqui. Bem interessante, achei bonito esse gerador de rato-toupeira. É um pacotão com vários itens. Interessante. Pintura Red Rocket para dragão, tá? A arma, o dragão, o dragão, é como se fosse um fuzil, é um fuzil aí, é um fuzil manual, tá? Você dá um tiro, tem demora dez anos para recarregar, mas a skin tá legalzinha até. Parece interessante. Legal, uma skin nova aí para o dragão, tá? Conjunto de aurelas e chifres volta aqui ao jogo, ok? Eu sei que é, eu nunca comprei isso aqui, mas eu sei que existe porque tem alguém que usa essa aureola aqui, não consigo lembrar quem que joga comigo e usa isso, mas beleza? Tem esse aqui, mega pacote de casa mal-assombrada está de volta, beleza? Estamos nos aproximando do Halloween, então o pacotão aqui vai estar em destaque, beleza? Tem muitos itens aqui nesse pacote, eu vou chegar a ler para vocês, tá? Mas é muita coisa legal se você quiser já ambientar, ambientar seu camp aí para o Halloween, ok? Logo mais a gente vai falar sobre o evento de Halloween que tá muito em breve chegando, beleza? São muitos itens, na minha opinião vale bastante a pena, embora seja um pouco caro, são muitas coisas aí para você construir, um pacotão completo mesmo, ok? Ou você pode comprar itens desse mega pacote de casa mal-assombrada por separado, né? Alguns itens, tipo o kit de casa mal-assombrada, dá para comprar de forma separada, tá? Que vem as paredinhas e os telhados, ou o conjunto de varandas que vem separado, é só essa parte frontal aqui assim, ok? Particularmente podia estar aqui nesse kit, mas beleza, escadaria de casa mal-assombrada, eu comprei essa escadaria, é, mas eu acho que foi 500 átomos, ok? É, porta de casa mal-assombrada, é uma porta, não tem muito o que se falar, é uma porta, tábua de casa mal-assombrada para tampar aí as janelas, ok? Isso não vai impedir jogadores de entrarem no seu camp, não, não, fica de olho, beleza? É, clima medieval, isso aqui são os itens da semana passada, logo não estarei comentando, tá no vídeo passado, maiores sucessos que retorna aí, obviamente, itens de Halloween, ó, fica de olho, hein, vasilha de gostosuras, essa aqui, é, tem uma vasilha que eles dão de graça na época do Halloween, que é muito parecida, muito semelhante a essa aqui, tá? Muda, eu acho que só a corzinha, beleza? E aqui eu acho que dá para colocar doces e bebidas também, não só doces, fica de olho nisso aí antes de adquirir ela, mas vamos voltar aqui para a ordem, pacote de órgão de tubos do dia das bruxas, órgão de tubos, que é esse órgão aqui, esse equipamento, lápide de gárgula, lápide real, lápide de moto vivo, que são essas lápides aqui, ok? Poço assustador, é um item que você interage e sai um bicho dele, é, fundações e piso de casa mal-assombrado, ok? Fundações e piso, e fundações e piso de casa mal-assombrada, poleiro, poleiro de corvo, poleiro do corvo, ok? Eu acho que é isso aqui, tá? Parece aqui um item interessante, né? É um pacotinho mais, é, 100% visual, vocês escolhem se vale a pena ou não, ok? Pacote de necrótico feroz, são pouquíssimos itens, eu acho esse pacote muito caro pela qualidade dos itens que tem aqui, é uma skin para fuzil gauss, terror noturno, é, uma campainha assustadora, você clica e faz um barulhinho, né? Você aperta e clica e faz um barulhinho, é, pacote aqui de moldura de dia das bruxas, ícone jogador de necrótico dia das bruxas, sinceramente, ícone jogador, né? Sei lá, hein? Acho que não vale a pena, não. É, fantasia de necrótico feroz e máscara de necrótico feroz, né? Isso aqui já é interessantezinho, né? Você fica com a cara de um necrótico. Show de bola? Ou você pode estar adquirindo esses itens de forma separada, como vocês podem estar vendo aqui, tá? E pacote de decoração dia das bruxas, tem decoração, várias vasilhas de gostosuras, recorte de vault boy vampiro, espantalho fantasma, legal, né? Muitos, muitos itens de dia das bruxas, aproveitem se você quiser deixar seu camp nos trinques, ok? É, isso aqui são itens da semana retrasada, ainda vão estar aqui durante uma semana, semana, ok? Aproveitem esses itens da Nuka-Cola, é, tematizada Nuka-Cola, beleza? Final do ano tem atualização da Nuka-Cola, fica de olho. E, beleza, o que é que tá de graça aí pra essa semana, pra todo mundo, é um cartaz, né? O Chip Squad com meu e meu irmão, beleza? Inclusive, hoje é aniversário do meu irmão, olha só que coincidência, meu irmão. Meu irmão, meu irmão, ó, isso aqui é um cartazinho, tá de graça, adquira. Hoje, o item gratuito do dia é tampas, tá? Tô aceitando, pegando na tampas. E o item de promoção de 24 horas é o traje do vendedor itinerante. Se não me engano, é o mesmo traje daquele vendedor lá que vai na porta do cara do Fallout 4, pra falar que ele foi selecionado pra entrar no refúgio, né? Não? Ou tô errado? Não sei. Comenta aí nos comentários, sério, deixa aí nos comentários, né? Comenta nos comentários, foi ótimo. Enfim, pessoal, é isso aí, a loja atômica. Já deixei aí, se vocês curtiram a loja atômica, eu achei essas duas coisas bem legais, mas as outras não é como se fosse novidade, beleza? Esses itens aqui, repetidos, algumas promoções, coisas indutivas, é, mas é basicamente isso aí mesmo. Deixa eu printar isso aqui pra deixar na thumb, beleza? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui, deixa aqui, like, se inscreve no canal, vejo vocês no próximo vídeo, tamo junto e até a próxima.